Boa noite agora que está gravando, oficialmente. Boa noite para quem estiver assistindo depois, boa tarde, bom dia. Nós vamos falar hoje aqui de um tema super interessante, que é como elevando a nossa capacidade de fazer perguntas. Eu não queria falar só sobre perguntas no aspecto do que está acontecendo hoje no mundo, da IA Generativa, eu queria falar de perguntas também de uma maneira mais abrangente. E aí eu vou trazer esses dois temas para vocês. A gente vem nos últimos anos, a gente que estuda comportamento humano, a gente vem assistindo como está ficando mais claro a importância de fazer boas perguntas. Isso já é anterior a toda essa conversa que a gente tem tido nos últimos dois anos, dois anos e meio, da IA Generativa. Então, acho que a IA Generativa trouxe um pouco mais de protagonismo para as perguntas, fato que já estava acontecendo antes disso. Quando a gente fala de desenvolvimento humano, várias disciplinas da academia já têm estudado a importância de fazer boas perguntas. por um motivo bastante simples, que é nós, seres humanos, gostamos de achar as nossas próprias respostas. Aquela máxima que tinha quando a gente era criança, que falava, quem gosta de conselho, se conselho fosse bom, a gente vendia. Quer dizer, lá atrás, muito antes de a gente estar estudando isso na academia, já se falava. E exatamente porque hoje, inclusive com a evolução dos conhecimentos de neurociência, a gente pode ver o que acontece no cérebro das pessoas quando elas recebem perguntas, começam a responder e vão achando suas próprias soluções. O cérebro tem uma descarga de prazer, de hormônios que levam ao prazer quando ele acha as soluções por si só. E as perguntas acabam sendo uma trilha para isso. As perguntas são uma ferramenta superpoderosa, tanto para a gente nas conversas do cotidiano, quanto também na nossa vida profissional. O problema é que nós não fomos educados assim. Nós fomos educados para responder. A gente vem o tempo todo na nossa vida aprendendo a responder, desde a vida acadêmica, lá no início, desde as escolas, a gente é avaliado pela nossa capacidade de perguntar. e hoje a gente vê o seguinte, desculpa, nós somos avaliados pela nossa capacidade de responder. Olha aqui o ato falho. Então, nós fomos educados assim desde crianças e nós viemos, crescemos, viramos adultos e a gente continua nessa prática. Então, alguém me traz um problema e o natural é que eu comece a dar para as pessoas respostas em relação a esse problema. E aquelas respostas podem ser as melhores do mundo para mim, só que a outra pessoa funciona diferente, é outra personalidade, outra vivência, outra história, outra experiência. E aí a gente começou a ver que se eu mudar, ao invés de eu dar as respostas, se eu começar a fazer perguntas, eu ajudo o outro a achar as suas próprias soluções. Isso é muito mais eficiente do que eu dar a minha resposta. E é sobre isso que a gente vai falar aqui hoje. Eu sei que a gente também está ao vivo aí no LinkedIn. Então, sejam bem-vindos e bem-vindas todos que estão aqui nos assistindo. Eu sei que a minha querida Mariana Aido está lá no LinkedIn, que eu já botou aqui. Olha, eu estou até nervosa com a Mariana me assistindo, é uma amiga muito querida, uma professora, assim, excepcional. Espero chegar pelo menos perto da competência dela aqui. E aí eu queria começar pedindo a vocês que me falassem um pouco da expectativa que vocês têm. Então, vou pedir que vocês escrevam aí no chat, para quem está aqui no Zoom. Para quem está no LinkedIn, pode escrever aí que o Gustavo, aqui do IPTEC, ele está super atento no LinkedIn, ele vai estar repassando para mim aqui as perguntas. Na verdade, assim, eu queria que vocês me falassem um pouco da expectativa. A pergunta vai ser daqui a pouco. O que vocês esperam responder nesse curso? O que trouxe vocês aqui? Que curiosidade? Que questão você está vivendo hoje que você gostaria de responder nesse curso? Me conta aí um pouquinho. Quem puder abrir a câmera, eu agradeço. Vou gostar de todo mundo, mesmo quem está com a câmera fechada. Mas, se puder abrir, eu agradeço. Quem puder, aí tiver essa possibilidade, melhora muito. Oi, Sandro! Seja bem-vindo. Obrigada aí por você também. Tudo bem? Tudo jóia. Obrigada. Estou digitando aqui, não sei se é melhor eu falar, mas eu vou digitar aqui a minha expectativa. Ai, ótimo, ótimo. Gente, vamos lá. Bota aí no chat ou lá no LinkedIn que questões te trouxeram aqui. O que fez? Que propósito você tem? Por que você está investindo esse tempo que é tão valioso para estar aqui? Então, o iPhone, qual é o nome? Bota aí para mim. Eu gosto de chamar as pessoas pelo nome. Muita expectativa sobre o tema e considerar uma abordagem feita por uma educadora. Uau! Me explica melhor essa expectativa. Tangibiliza ela para mim. Você tem alguma questão que você está vivendo hoje no dia a dia que você espera conseguir responder aqui depois desse encontro? O Sandro botou. Minha expectativa é saber uma forma mais prática de utilizar a IA, principalmente dentro do meu trabalho, trabalho na área de TI. Legal, Sandro. Creio que se eu tiver conhecimento sobre quais as melhores ferramentas utilizar, consigo otimizar melhor meu tempo e ser mais assertivo nas minhas buscas. Muito bom, Sandro. Espero conseguir atender um pouco. Eu acho que vou... Trouxe alguns temas que eu acho que vai ser interessante para vocês. O que mais, gente? Quem quiser falar também, fique à vontade. Qual a expectativa de vocês? O que vocês esperam responder aqui? Coloca aí também expectativa, questões. Eu vi esse curso. O que você pensou? Oi, Fernando. Seja bem-vindo. Nós estamos aqui começando, Fernando. Eu pedi que as pessoas colocassem no chat quais as suas expectativas, de forma bastante específica. Que questão que você está vivendo hoje que participar desse curso vai te apoiar? Quem mais aí? Até agora só vi duas. Nós temos aqui três, cinco, oito, nove pessoas. Pode escrever no chat, pode falar. Quem está lá no LinkedIn vai ter que escrever mesmo. Quero ouvir um pouco vocês, até para eu alinhar aqui o meu curso de ação, Dependendo da expectativa de vocês, eu posso melhorar o que eu trouxe aqui. Já estou lendo aqui o que vocês escreveram. Vamos lá. Minha maior expectativa é poder auxiliar minha neta, que é muito empolgada com tecnologia. Espero poder ganhar conhecimento para fazer essa abordagem com ela. Ela tem nove anos. Uau! Será que eu vou conseguir, hein? Vamos ver. Depois você me conta no final. Belíssimo desafio. Tenho dificuldade para obter boas respostas da ferramenta de IA. Pretendo aperfeiçoar os meus promptes. Muito legal. Muito bom, gente. Bom, vamos começar. Quem quiser escrever ainda alguma coisa, pode escrever. Eu vou estar aqui atenta. Inclusive, quem está no LinkedIn. E assim, todo o conhecimento que a gente tem hoje sobre esse tema, gente, ainda é um conhecimento em construção. Então, provavelmente, eu vou aprender muito também ouvindo vocês, ouvindo como vocês estão usando a IA generativa. mas não existe nada ainda de... Aliás, acho que no campo do conhecimento nunca tem nada muito totalmente definitivo e desvendado. Mas acho que nesse ainda é um pouco antes. A gente está bem anterior, a gente está bem no iniciozinho dessa onda. Então, também quero convidar vocês a participarem aí e contarem, seja via chat, seja via falando mesmo da experiência de vocês. Bom, eu vou aqui, para a gente começar a nossa conversa, eu vou compartilhar aqui minha tela com vocês. E aí eu quero falar um pouquinho com vocês antes da gente começar dos nossos programas de pós-graduação, né? O IPTEC é um instituto vinculado à Universidade Católica de Petrópolis. Quem já é nosso aluno, coloca aí no chat. Mariana, está lá no LinkedIn. Legal, Mariana. Legal. Vamos conversar sobre isso. Quais práticas eu sugiro para a gestão de pessoas? Muito bom. Bom, então, nós estamos aqui no ambiente da universidade, né? Apesar de ser um curso livre, um curso gratuito, a gente está dentro da universidade, né? Então, nós somos do IPTEC, somos vinculados à Universidade Católica de Petrópolis. Se vocês entrarem no site do IPTEC, vocês vão ver a quantidade enorme de programas que nós temos disponibilizados, sempre programas muito atuais, programas que falam muito com a necessidade da vida mais contemporânea, né? Eu, particularmente, atuo em alguns MBAs aqui no IPTEC e sou coordenadora do MBA em gestão de pessoas e o MBA em gestão de equipes de alta performance. E esses cursos gratuitos que nós fazemos aqui também têm essa finalidade, que é trazer para vocês o ambiente da universidade, né? Fazer com que vocês possam estar aqui junto conosco, vivendo um pouco como é que é, né? Tendo aí uma amostra grátis de como é fazer a formação conosco, tá? Aqui tem o meu currículo. Eu sou uma profissional que trabalhei a vida inteira com recursos humanos. Então, desde 2012, depois de uma carreira de 27 anos em organizações, eu resolvi montar, empreender, montar a minha empresa, né? E aí eu trabalho hoje como coach, como mentora, como professora universitária em programas de pós-graduação e também em empresas trabalhando com desenvolvimento de competências de liderança, soft skills e consultoria interna de RH, tá? Eu sou mestre em sistemas de gestão, tenho pós-graduação em administração, gestão do conhecimento, marketing, gestão de negócios. A minha formação é marketing e estudei muito, gente. Isso aqui é muito pouco. Eu adoro estudar, eu amo estudar. Então, eu digo que eu sou uma eterna aprendiz. Aqui tem o meu... Sei quem estiver aí com o celular, pode mirar a câmera aqui. Vou adorar me conectar com vocês lá no LinkedIn. Então, podem me convidar lá. Meu nome lá é Jaqueline Freitas Arruda. Então, como eu falei para vocês, a gente está aqui no ambiente da universidade. A gente oferece uma série de opções de programas para você. A gente faz a entrega desses programas de todas essas formas aqui. Então, a gente tem cursos online, ao vivo, como esse que vocês estão fazendo aqui. Nós temos cursos híbridos, nós temos presenciais, cursos de pós, cursos de extensão, cursos gratuitos. Eu super convido vocês que enviem o link desses cursos gratuitos para as pessoas da rede de vocês. Eu dou vários cursos gratuitos aqui no IPTEC. É super comum eu ver pessoas que estão aqui porque fizeram, foram indicadas por outros alunos e alunas que fizeram cursos anteriores. Às vezes, já me aconteceu de ter a família, mãe, pai e filho, filha assistindo o curso aqui. Eu trabalho muito com cursos que têm uma ligação mais com o comportamento humano. Bom, a gente acredita muito que a gente pode tornar o mundo melhor através do desenvolvimento humano com ou sem IA. A gente aqui trabalha nas duas realidades, ou com e sem, não é mais ou, é e. Então, a gente acredita que quanto mais a gente dissemina o conhecimento sobre desempenho e desenvolvimento humano, melhor a gente tem essa sociedade. E a gente tem esse propósito de inspirar você e inspirar a sua vida através de conhecimentos sobre desenvolvimento humano. A gente faz isso oferecendo conteúdos úteis, né? Nesse formato, vocês vão ver, interativo e aplicado a soluções no seu dia a dia. Vocês vão ver que a gente, apesar de ter uma exigência e um rigor acadêmico grande, nós fazemos questão de ter no nosso time de professores profissionais que têm experiência prática, ou seja, profissionais que, no dia a dia, eles vivem em organizações, em consultoria, aquelas questões que eles vão trazer aqui em sala de aula para você. Então, eles não conhecem só o livro, né? Todos os professores conhecem também a vida como ela é, quais são as decisões que ele tem que tomar no dia a dia, quais são as dores, quais são as potencialidades, né? E a gente faz isso através de programas de pós-graduação. Como eu falei para vocês aqui, eu estou falando de dois deles, né? Gestão de pessoas e gestão de equipes de alta performance, mas o IPTEC tem uma série deles. Então, a gente tem aqui estes dois cursos que eu estou apresentando para vocês. A gente tem presencial e à distância. É um curso tradicional no aspecto de formato do MEC, 360 horas, 18 disciplinas. A gente indica esse curso para gestores, pessoas que lideram outras pessoas, consultores que trabalham com desempenho humano e também para profissionais de recursos humanos, tá? Aqui eu já coloquei para vocês. A gente tem hoje, né? Aqui eu fiz um print da tela lá do MBA para vocês. Então, a gente tem o MBA em gestão de pessoas. São 24 parcelas de R$ 389,55 para quem paga até o dia 10. E o MBA em gestão de equipes de alta performance, 24 de R$ 4,45,20, tá? E a gente tem aqui um código de desconto especial para vocês aqui que estão fazendo o curso. E se vocês quiserem indicar para alguém. A gente está numa ótima fase, né? Mês de novembro. É aquele mês que a gente já está um pouco angustiado, porque a gente fez uma série de promessas no início do ano e algumas promessas não foram cumpridas. Muitas pessoas prometem começar uma pós-graduação. Então, assim, é o momento de você não terminar o ano de 2024 sem cumprir essa meta, né? Então, eu trouxe aqui para vocês um código de desconto. Está aqui o meu código, JFA128. Se vocês usarem esse código na inscrição para qualquer MBA, qualquer curso do IPTEC, mas eu super recomendo que vocês deem uma olhada com muito carinho no MBA em gestão de pessoas e gestão de equipes de alta performance. Vocês, com esse código, vão ter um desconto adicional de 10%. Além do menor preço que você encontrar lá no site. Então, se você entrar lá no site, você vai poder usufruir desse desconto, bastando colocar esse código aqui, JFA128. Esse código é exclusivo meu, para as pessoas que forem lá e tiverem interesse em fazer o nosso curso. Eu quero mostrar aqui para vocês, eu parei de compartilhar, porque eu queria mostrar para vocês muito rapidamente. Peraí. O meu mouse tem vida própria, gente. Eu queria entrar no link lá do curso. Para navegar um pouquinho para vocês, para mostrar para vocês as nossas disciplinas. Então, aqui, começando pelo MBA em gestão de pessoas, vou compartilhar. Nós temos um cuidado muito grande de buscar sempre estar atualizando a emenda dos nossos MBAs. A gente sabe que o mundo está mudando muito rápido. Então, um tema que eu tratava há dois anos já não é mais tão relevante. Outros temas vieram. Embora a gente saiba que tem temas que são atemporais, a gente vai ter sempre. Então, aqui vocês estão vendo a minha tela do nosso MBA em gestão de pessoas. Eu queria mostrar para vocês um pouquinho das disciplinas. Até para vocês verem, comprovarem isso que eu estou falando. A gente tem tanto disciplinas mais contemporâneas quanto as disciplinas mais tradicionais que não mudam com o tempo. Às vezes muda o tema, muda a forma de abordagem, mas aquele assunto continua sendo importante. Então, olha, a gente tem aqui ESG, Compliance, Diversidade e Inclusão. Se você clicar no item, você vai ver a emenda, o que a gente vai trabalhar. A gente tem Transformação Digital e Inteligência Artificial em Gestão de Pessoas. Temos liderança nesse mundo potencial, exponencial, inteligência emocional, autogestão, neurociência e comportamento humano no trabalho. E aí, como eu falei, tem também as disciplinas mais atemporais, administração de pessoal e legislação trabalhista, gestão de equipes de alta performance, onde a gente fala de carreira, cultura, desempenho, cargos e salários e remuneração, comunicação interna, consultoria interna de RH, aprendizagem, engajamento, atração e seleção do capital humano, gerenciamento de projetos. Um tema que já, aliás, foi esse tema que me trouxe para o IPTEC, eu conheci o IPTEC mais ou menos em 2012, eu dava aula no curso, na pós-engerenciamento de projetos. Então, a gente, e aí essa disciplina foi crescendo quando a gente trabalha com desempenho humano, seja em RH, seja em consultoria, a gente está o tempo todo gerindo projetos, então é um conhecimento muito útil, gestão do desempenho, gestão de serviços e consultoria, muito, como eu falei para vocês, muitos dos nossos alunos são consultores, modelos para inovação e colaboração, bom, enfim, vocês estão vendo aqui que a gente tem temas muito interessantes, duvido que você está me ouvindo aí, que você não ficou com vontade de fazer o curso, né? Eu vou aqui também, rapidamente, entrar no MBA em gestão de... Espera aí, deixa eu ver se eu fiz certo, gente. Não, não fiz certo, espera aí. A gente vai falar hoje de inteligência artificial, né? Já há uns três anos eu falo isso aqui nas minhas aulas, gente. Eu adoraria que, quando eu falar assim, eu agora quero ir para a aba aqui do meu navegador, que fala do MBA em gestão de equipes e alta performance Zoom, já ir direto. Eu não precisar ficar aqui falando com vocês e, ao mesmo tempo, clicando, né? Esse é meu sonho de consumo, tenho certeza que uma hora dessa, alguém do Zoom, agora a inteligência artificial vai me ouvir, vai providenciar. Então, aqui a gente está no ambiente do MBA em gestão de equipes de alta performance, e aí vocês vão ver também uma série de disciplinas, como eu falei, mais contemporâneas e também disciplinas que são atemporais. Então, estratégia corporativa, cargos e salários. A gente procurou nesse curso, esse curso acaba sendo bastante útil para gestores de pessoas e a gente trouxe também para esse curso alguns temas que são típicos de RH, mas que o gestor precisa conhecer. É claro que um gestor de equipes não vai precisar ser um técnico em cargos, salários e remuneração, mas ele precisa entender como ele pode usar isso para potencializar o desempenho humano, tá? Então, vocês vão ver aqui que a gente tem algumas disciplinas até que são muito comuns ao MBA em gestão de pessoas também, mas a gente procura abordar com essas duas vertentes, tanto para o profissional de RH quanto para o gestor de pessoas, tá? Então, vocês veem aqui, liderança, neurociência, algumas disciplinas são bastante parecidas. Aqui, o futuro do trabalho, essa é uma disciplina específica desse curso, cultura organizacional e gestão de mudança. Então, a gente traz isso também para os líderes. Bom, então, aqui eu vou pedir... Vou pedir depois para o Gabriel, Gustavo, e olha aí, Gustavo, desculpa. Vou pedir o Gustavo depois para botar aí no link do nosso chat aqui o link para o MBA em gestão de pessoas, o link para o MBA em gestão de alta performance, botar lá no LinkedIn também e vou voltar aqui. Opa, legal! Carlos Fernandes dizendo que já foi nosso aluno. Carlos, você é nosso aluno, mas aqui no IPTEC não tem ex-aluno. Então, a gente está sempre com vocês juntos no desafio. Então, seja muito bem-vindo. Eu estou olhando aqui os nomezinhos, me parece que eu não conheço ninguém. Se tiver alguém lá no LinkedIn que eu conheço, bota no chat aí que o Gustavo vai me falar. Eu gosto de saber quando tem alguém aqui que já me conhece, que já foi meu aluno ou aluna. Show! O Gustavo já botou aqui o MBA em gestão de equipe de alta performance e vai botar o de gestão de pessoas. Então, eu fiz aqui uma barbeiragem aqui no link, deixa eu acertar. Então, lembrando, então, do meu código. Esse código é exclusivo meu. Se você quiser fazer qualquer curso no IPTEC, pega esse código, copia e cola, e você vai poder usufruir de um desconto de 10% sobre o menor preço do site. Bom, o que nós vamos falar um pouquinho aqui? A ideia é falar de fazer perguntas, mas, como eu falei no início, eu não queria falar só sobre a ótica da IA generativa. Por que eu não queria falar só sobre isso? Porque fazer perguntas não é uma ferramenta só útil nesse mundo de IA generativa. Como eu falei para vocês, fazer perguntas é uma das ferramentas mais importantes quando eu trabalho com desempenho humano. Então, a gente vai falar sobre fazer perguntas, essa prática de fazer perguntas que conectam com as pessoas. A gente vai falar, óbvio, que o mundo evoluiu, e isso de fazer perguntas não mudou. Até para o chat GPT as perguntas mudam o mundo. A gente vai falar aqui rapidamente um pouco sobre IA, inteligência artificial e IA generativa, e vamos falar de algumas ideias de prompt. Para começar, eu queria, como a ideia aqui é a gente primeiro trabalhar, essa habilidade de fazer perguntas, e aí eu vou pedir para quem veio para cá só pensando na IA generativa, para segurar um pouquinho a ansiedade. Eu queria exercitar com vocês o seguinte, e aí pode participar quem estiver aqui no Zoom ou quem estiver no LinkedIn, porque eu estou recebendo as perguntas aí de quem está no LinkedIn. O que eu queria fazer com vocês? Eu vou contar uma situação para vocês, e eu queria que vocês colocassem perguntas sobre essa situação. Então, assim, lembrando, nós fomos educados, treinados, maciçamente em dar respostas, desde que nós somos crianças. Só que a gente cresce, vira adulto, e descobre que tem muito mais valor a capacidade de fazer perguntas. Só que isso não é tão simples de virar essa chave. Por quê? Quando alguém me conta alguma coisa, o que vem no meu automático é dar a minha opinião, dar o meu conselho, dar o meu ponto de vista. A gente não é treinado para fazer perguntas, então eu não poderia começar esse curso sem trazer você para essa realidade. Então eu vou contar uma história, e vocês vão fazer perguntas. Só vale fazer perguntas sobre essa história. Então, a minha história é o seguinte, eu tenho uma colaboradora que trabalha comigo, o nome dela é Jane, e ela é uma pessoa extremamente criteriosa. Então, assim, tudo o que ela faz, ela faz com absoluta perfeição. O problema é que demora muito. Então, eu me relaciono com ela no dia a dia, eu vejo, passo trabalhos para ela, e ela sempre quer me entregar o melhor. Só que o problema é que a gente, às vezes, precisa que seja mais rápido do que ela entrega. e aí eu queria dar um feedback para ela sobre isso. Então, eu queria que vocês me fizessem perguntas sobre essa situação. Vamos lá. Quero ver a capacidade de vocês de fazerem perguntas. Quero botar vocês no modo fazer perguntas. Vamos lá. Estou esperando aqui no chat. Então, eu tenho uma funcionária que trabalha comigo, chamada Jane, ela é uma pessoa extremamente criteriosa, ela faz todos os trabalhos com absoluta perfeição, mas o problema é que demora. Então, é comum a gente combinar um prazo e ela não conseguir cumprir esse prazo, ou quando cumpre, a entrega é assim, nos últimos minutos, e sob uma ansiedade enorme. Então, eu queria que vocês me fizessem perguntas sobre isso. Então, vocês estão vendo aí que eu já estou colocando vocês nesse modo aprender a fazer perguntas. Isso é muito importante. Como eu falei para vocês, as perguntas são mais valiosas quando a gente fala de melhora de desempenho, de influenciar pessoas, são mais valiosas que as respostas. Vamos lá. Estou aguardando as perguntas. Quem vai botar aí pergunta? Quem está no LinkedIn aí pode colocar as perguntas que eu vou receber aqui. E aí, alguma pergunta? Oh, legal, Arisson! Obrigada, Arisson! Qual meio você costuma usar para passar os comandos para ela? Apenas verbalmente ou também por escrito? Show, Arisson! Muito bom! Muito bom! O que mais? Você já perguntou o motivo a ela? A Mariana colocou. Boa, Mariana! Muito bom! O que mais, gente? Você vê que não é tão trivial. Eu só recebi duas perguntas aqui e eu não tenho clareza se eu só recebi duas perguntas porque vocês não estão tendo ideias de perguntas ou se quem está aqui de repente está me ouvindo, está dirigindo, não está podendo, enfim. Eu não tenho essa resposta, mas não me surpreende ter poucas perguntas pelo motivo que eu já expliquei para vocês. Mais alguém aí com alguma pergunta? Não. E aí? Mais alguma pergunta aí? Então, vamos lá. Ah, Sandro! Obrigada, Sandro! Você faz feedbacks regulares com ela dando seu parecer sobre sua eficiência? Muito bom! Muito bom! Legal, gente! Se aparecer mais alguma pergunta aqui, eu estou atenta para ouvir. Bom, então vamos falar um pouco dessa questão de fazer perguntas. E aí, lembrando, não estou falando só de agenerativa, estou falando de fazer perguntas. Ah, olha que coisa importante que eu tinha esquecido de mencionar. Qual é... Uma coisa também que eu percebo percebo que a gente, às vezes, não exercita na vida é essa coisa de estabelecer bons objetivos, né? Então, sempre que eu vou fazer qualquer coisa, se eu vou fazer um bate-papo com alguém ou se eu vou fazer uma reunião, eu sempre penso sobre o que eu quero que a outra pessoa atinja naquela, quer dizer, naquela ocasião, né? Seja um telefonema, seja uma reunião, eu sempre penso nisso, né? Eu acho isso muito legal, porque às vezes a gente entra em determinados projetos ou entra numa reunião sem ter muita clareza do que a gente quer. Ou, às vezes, a gente tem clareza do que a gente quer, mas não tem clareza do outro, né? O que o outro quer. E aí, eu aprendi isso trabalhando com treinamento. Mariana, que está aí no LinkedIn, sabe disso. A gente, quando trabalha em treinamento, a primeira coisa que você aprende é estabelecer objetivos de ensino. E esses objetivos, eles são sempre escritos na forma do que o outro que está interagindo comigo deverá ser capaz de fazer. O que eu quero, né? Que o outro alcance nessa minha relação com ele. No nosso caso, aqui, um curso, né? Então, ao final do dia de hoje, eu espero que vocês identifiquem elementos que conduzem a uma pergunta exploratória, adiando o julgamento. Por que adiando o julgamento? Porque é muito normal que alguém conta alguma coisa, rapidamente eu começo a julgar isso, e aí isso impede a qualidade das minhas perguntas. Elaborar e fazer perguntas que conectam e engajam e identificar ações para melhorar a sua habilidade de perguntar. Então, aqui são os objetivos. E aqui, eu gosto sempre de começar, quando eu estou começando uma aula, sempre trazer esse ponto de vista aqui para vocês. de novo, vou ser repetitiva. Desde a nossa tenra idade, a gente aprende que o conhecimento tem valor. A gente aprende que eu devo adquirir conhecimento. E na escola, na faculdade, a gente é avaliado por esse conhecimento. Só que quando a gente adultece, quando a gente vai trabalhar, quando a gente chega na vida corporativa, a gente chega à conclusão que o conhecimento é parte. O que gera valor no meu resultado é a minha capacidade de colocar o conhecimento em prática. E aí, eu sempre trago nos meus cursos isso. É importante que você saia daqui hoje com algumas promessas que você vai fazer para você mesmo. O que você vai mudar no seu comportamento? Porque se você aprender o que eu trouxe aqui para compartilhar com você, mas isso ficar na sua cabeça, se você não transformar isso em comportamento, você não vai poder ter valor a respeito disso. Então, tenha sempre um plano de ação. Ouça tudo o que eu trouxe aqui para você, participando sim, mas evitando um julgamento premeditado. Então, reflita sobre as coisas que a gente está trazendo. E esse primeiro item aí que eu acho mais importante é entenda que a gente não muda ninguém. A gente só pode mudar o nosso comportamento. Então, sempre que eu estou falando de relacionamento humano, eu tenho que ter a clareza de que eu não mudo as outras pessoas, mas eu posso me mudar. Eu posso mudar o meu comportamento. E quando eu mudo o meu comportamento, eu tendo a mudar a resposta que eu tenho sobre aquele meu comportamento. Porque quando a gente fala de relações humanas, eu tenho sempre uma relação de ida e volta. Sempre, como a gente falou, relacionamento envolve uma relação minimamente entre duas pessoas. Então, se eu chego aqui hoje sorrindo e animada, eu vou induzir uma resposta em você. mas eu não tenho controle sobre o que vai acontecer com você. Eu tenho controle, sim, sobre os meus comportamentos. Estou vendo aqui que tem mais duas perguntas. A Mariana botou exatamente quais são os resultados. Ótima questão. Muito bom. Ah, o Arisson incluiu mais uma aqui. Já identificou se todos os comandos estão dentro do conjunto de competências? É possível verificar se essa dificuldade ocorre em relação a todos os comandos ou existem áreas específicas? Fantástico, Arisson. Muito bom. Muito bom. Então, vamos lá. Aí eu já fiz o exercício com vocês. Acabei antecipando antes de botar aqui o slide. Então, são as perguntas que movem o mundo e não as respostas. Isso a gente ouve há muito tempo. Era o slogan daquele canal Futura que a gente via na televisão. E aí, o que a gente já aprendeu sobre esse tema? No momento em que eu faço uma pergunta para as pessoas e elas acham uma solução para o que elas estão trazendo, o cérebro dela se auto-remunera sentindo o prazer. E é aí que vem a raiz da importância das perguntas. Quando eu dou respostas, isso para o nosso cérebro é um pouco ameaçador. Imagina que eu estou trazendo para você um problema, eu digo para você, poxa, eu não dormi à noite porque eu estou nervosa com uma determinada situação que vai acontecer no trabalho. Se você começa, poxa, mas só por isso é tão fácil, você vai querer me dar um conselho, você está dizendo para mim que eu sou incapaz de resolver aquilo. Isso é ameaçador para mim. Mesmo que você traga uma sugestão que seja válida para mim, quando você demonstra que algo que é muito difícil para mim é fácil para você, isso gera uma sensação de perda de potência para a gente. E muitas vezes, vocês devem ter vivido isso também muitas vezes na vida, aquela solução que a pessoa me traz pode me parecer muito razoável, muito lógica, mas eu não acolho. Aquilo não funciona para mim. Por quê? Porque cada um tem uma história diferente, cada um tem uma personalidade diferente. Então, quando você me dá uma resposta para algo que eu estou te trazendo, você, a não ser, claro, situações específicas, claro, se eu estou fazendo uma pergunta, é uma coisa técnica, não. Mas quando eu estou falando de alguma coisa sobre comportamento humano e você me traz uma resposta, aquela resposta, ela é adequada para você. não é necessariamente para mim, porque eu sou uma pessoa diferente, eu tenho um modo de funcionamento diferente, eu tenho uma personalidade diferente, eu tenho uma história de vida, um repertório diferente. E essa sensação que o cérebro tem quando ele se auto-remunera é normalmente de satisfação comigo mesmo e alívio, alívio porque eu percebo que eu tenho condições de resolver os meus problemas. Agora, o que ativa isso? As perguntas. Então, se você chega e começa, eu te trago um problema e você me faz algumas perguntas, mesmo que você tenha a intenção de me dizer depois com a sua resposta, comece fazendo algumas perguntas. Quando você faz perguntas, você, eu digo que a pergunta, ela serve para as duas pessoas na conversa, para quem está perguntando, é útil porque eu amplio o meu olhar sobre aquela questão. E quando eu pergunto, eu estou dizendo para mim mesma que eu não tenho a resposta ainda. Então, eu adio o meu julgamento e eu exploro mais aquela questão. E para quem está me ouvindo, para quem está recebendo as minhas perguntas, é um sinal de que eu estou interessada naquela pessoa. Eu estou interessada em te ouvir. Eu estou aqui à sua disposição. Eu estou presente para você. Então, a experiência emocional de fazer perguntas, ela funciona para os dois lados. E a gente já sabe, historicamente, que o nosso cérebro, a gente tem uma série de exemplos no dia a dia que mostram que o nosso cérebro adora encontrar respostas para as perguntas. O nosso cérebro adora a sensação que ele sente quando consegue encontrar respostas. Quando você está conversando com alguém que você faz perguntas, você percebe o momento em que essa pessoa tem aquele prazer de achar a resposta. Você percebe o insight no olhar dela, na fisionomia. E essa é a razão pela qual a gente gosta tanto, por exemplo, de fazer palavras cruzadas, de montar quebra-cabeça, jogo de xadrez, etc. A explicação antropológica para isso é que encontrar soluções para os problemas foi muito favorável para a nossa sobrevivência. O nosso sucesso, a biologia do cérebro foi sendo moldada por esse processo. Aquelas pessoas que possuíam maior motivação intrínseca para solucionar problemas resolviam os problemas mais rápidos e sobreviviam mais. Tudo que eu estou trazendo aqui para vocês, gente, eu estou sempre colocando a fonte aqui. Então, se vocês quiserem depois investigar mais, está aqui a fonte. Para que ocorra essa autorremuneração, essa sensação de prazer no cérebro, é necessário que as minhas perguntas provoquem análise e resolução. Em outras palavras, eu preciso criar uma trilha que faça com que a outra pessoa saia da confusão que é a pergunta para o entendimento que é a resposta. Mas essa resposta tem que vir dela. Essa associação entre esse prazer e a resposta que gerou provoca esse senso de apego. E aí, mais um aprendizado. Além de eu sentir prazer quando eu acho as minhas próprias respostas, eu também me engajo muito mais quando eu acho as respostas. A chance de eu mudar o comportamento ou botar em prática aquele insight que eu tive é muito maior do que quando alguém me aconselha a fazer algo. Então, outra lição superimportante sobre esse ato de fazer perguntas. Bom, mas oferecer, como a gente viu, é muito mais produtivo gerar perguntas. E essas perguntas não são qualquer perguntas. Primeiro, devem ser perguntas focadas na solução. Se alguém trouxe para você um problema, então você deve fazer algumas perguntas se você quiser, para entender melhor o problema, como vocês trouxeram aqui nas perguntas que vocês fizeram para mim do meu problema. E eu devo também explorar a solução. Para mim, a felicidade, eu não tinha dado spoiler, mas as perguntas que vieram vieram muito focadas na solução. Onde reside isso? Quando eu fico fazendo perguntas só para explorar o problema, eu levo você para tentar explicar algo que você não pode mudar. Porque o passado já foi. Eu não posso mudar o meu comportamento. Eu não posso voltar no passado e fazer algo que eu deveria ter feito e eu não fiz. Então, você ficar fazendo perguntas, por exemplo, de porquê, são perguntas que levam a gente para o problema. Então, eu tenho que fazer o mínimo de perguntas que esclareçam o problema e depois fazer perguntas que foquem na solução. Por quê? A solução, ela me leva para o futuro. A solução me leva para um ambiente de potência. A solução me leva para algo que eu posso decidir fazer se eu achar pertinente. Então, faça perguntas que versem sobre a solução. Também, perguntas abertas, perguntas que admitam a possibilidade de eu explorar. Perguntas fechadas são aquelas que são respondidas com sim ou não. Então, não são perguntas muito adequadas, porque elas não me ajudam a fazer uma reflexão, a expandir o meu ponto de vista. e faça perguntas baseadas nos fatos e não nas percepções. O que quer dizer isso? Eu poderia aqui ter tido uma pergunta de vocês assim, e, Jaqueline, por que você diz que ela é tão criteriosa? Quando eu falo que ela é muito criteriosa, isso é um julgamento, é uma percepção minha. Eu deveria entender melhor o que ela faz que eu chamo de tão criteriosa. Então, eu devo fazer perguntas que busquem os fatos e não somente, ou, aliás, preferencialmente, não busque as percepções ou os julgamentos, pelo menos não no primeiro momento para que eu possa explorar melhor. Aqui eu trouxe para vocês algumas perguntas exemplo. Então, quais são as alternativas viáveis para resolver esse problema que você está me trazendo, essa questão que você quer resolver? Qual o seu plano? O que você fez até agora? Que atividades te permitiram alcançar essa meta? Me parece que você já sabe o que fazer. O que está te impedindo? Essa pergunta é ótima quando a pessoa chega numa solução, mas você sente que ela não está confortável com aquela solução. E aí eu vou explorar quais são as possibilidades que podem estar impedindo ela. perguntas, como eu falei, que busca fatos e não percepções. O que ele fez que você chama de responsável? Ou errado? Ou sem engajamento? Então, às vezes, a pessoa fala assim, ah, você, a pessoa no meu trabalho é muito irresponsável. Mas o que é irresponsável? É um julgamento. É uma percepção. O que ela faz que eu chamo de responsável? Até porque, assim, se ela quiser mudar, ela precisa saber qual é o fato, qual é a ação por trás daquilo. O que você julgou? O que aconteceu que você julgou assim? Quais são as suas preocupações? Como encaminhar essa conversa para chegar num resultado? Se eu perguntasse para o seu time o que eles esperam que você... O que eles esperam de você, né? O que eles diriam que esperam que você faça diferente no futuro? E como seria bom para a companhia? Então, assim, vocês veem que são sempre perguntas focadas nos fatos e focadas nas soluções. Aqui tem mais alguns exemplos de perguntas. Eu trouxe aí se alguém quiser fazer um print da tela. Fazer perguntas é uma habilidade. Habilidade está ligada à repetição. Então, sempre que eu quero aprender uma habilidade, eu tenho que criar situações onde eu tenha que colocar essa habilidade em prática para eu treinar. Então, é muito legal quando a gente tem um repertório de perguntas na manga porque eu já falei para vocês que o nosso automático não vai nos levar para as perguntas. O automático vai nos levar para as respostas. Então, eu trouxe aqui esse slide com várias perguntas. Aqui tem um segundo slide também, se você quiser fazer um print aí. Depois também, se vocês quiserem, a gente tem essa aula gravada, vai ficar provavelmente aí gravada no LinkedIn. Você também pode mandar um e-mail para o IPTEC e pedir essa aula gravada. Eles vão, provavelmente, tem uma taxa que é uma taxa acho que é de 30 reais. Depois, se eu estiver errado, Gustavo, você escreve aí, por favor. Bom, e aí, a gente chega no ponto aqui da IA generativa. Porque o mundo evoluiu e isso de fazer perguntas não mudou. Inclusive, eu já li artigos que falam que quando você cumprimenta o chat GPT, olá, GPT, tudo bem com você? Isso melhora a qualidade das suas perguntas. E a gente sabe que isso, às vezes, hoje a gente consegue explicar um pouco isso, porque a inteligência artificial nada mais é do que é algo que copia o nosso jeito de ser. E aí, eu trouxe aqui para vocês um exercício que eu vou interromper agora para a gente começar a treinar. Opa, enquanto eu estava aqui com a minha, sem ver a tela, projetando os slides, chegaram mais pessoas. Que legal! sejam bem-vindos e bem-vindas. Gente, como é que está até aí? Muito boa noite, caríssima e sapientíssima professora, permissão para ir a bordo. Opa! Total permissão. Obrigado, professora. É um prazer estar em vossa nave, a Enterprise, porque até a Enterprise NGC-1701 já tinha IA. Você lembra daquele filme, acho que isso não me falha memória, de volta para casa e o senhor Spock voltou ao planeta natal dele, de Volcano, e aí quando ele retornou a Enterprise, ele passou por uma entrevista com o computador, com a IA, e a IA perguntou para ele, how do you feeling? How do you feeling? Pois é, já tinha IA, não é? Legal, José Carlos, olha, eu sou aficionada por filmes e séries, mas está aí uma série que eu não assisti, assisti pouquíssimo, essa que você falou. Eu sou fascinado pela jornada de trela, Star Trek. Star Trek, vou até anotar, apesar de IA generativa, a gente ainda tem papel e caneta, Star Trek. Mas é legal, eu agora comecei a assistir Senhor dos Anéis, porque eu nunca assisti Senhor dos Anéis e tem umas coisas que não tem como você não ter assistido na vida, e aí já botei aqui na minha lista vai ser Star Trek. Mas isso, legal, José Carlos, você já conhece a gente aqui no IPTEC a primeira vez? Não, senhora, eu estou como um discípulo assíduo ao IPTEC desde o ano passado, desde outubro do ano passado, se não me falha a memória. Que bom! Então, tem sido uma bênção aí nas minhas pesquisas, no meu aprendizado, aí tendo professores aí de altíssima competência, habilidade, então, acabei de participar de uma aula de soldagem com o professor Schwenk, e falei para ele que agora estava vindo para a aula da senhora, que também é imperdível. Ah, obrigada, José Carlos, obrigada, muito obrigada mesmo. Gente, que bom, fiquei feliz que essa sala aqui encheu, me falem aí um pouquinho de vocês, se alguém aqui eu conheço, várias pessoas, quando eu divulguei esse curso, várias pessoas amigas me falaram que iam estar aqui, mas eu ainda não reconheci nenhum dos nomes aqui, então, se alguém me conhece, coloca aí, se alguém já conhece o IPTEC como José Carlos aqui, como também uma outra pessoa me falou que era ex-aluno, não é ex-aluno, aqui o Carlos Fernandes, muito bom. E aí, gente, eu falei bastante aqui sobre fazer perguntas, eu queria saber se, assim, como é que isso conecta com vocês, se vocês percebem isso no dia a dia, assim, se a experiência de quando alguém faz pergunta para você realmente, você sente que dá prazer quando a gente acha a resposta, eu queria entender um pouquinho, assim, o que isso que eu trouxe até aqui fala com a experiência de vocês? Quem estiver no LinkedIn, pode escrever lá, porque o Gustavo está aqui muito atento para me passar qualquer coisa aí, que vocês escrevam lá. Eu, como eu falo? Pode falar, José Carlos. Eu sou José Carlos, moro aqui em Jacareí, eu sou engenheiro no céu mecânico, mas especializado em manutenção de aeronaves e ensaios aeroespaciais, mas eu sempre gostei, adorei muito a eletrônica, desde criança, vivia mexendo nos rádios e sistemas elétricos, então, sou aficionado, também, pela área de eletroeletrônica e depois a mecatrônica, é sistema de controles, então, estudo muito sistemas de controle e o sistema de controle, até mesmo, como em sistemas de gestão, tem empregado muitíssimo a IA. Então, assim, eu, é como aquele, 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 aquele jargão, aquela, tem outro termo que se diz, aquela frase, o que me move, não são as respostas, mas as perguntas, então, eu fico o dia todo perguntando, pesquisando, o porquê disso, o porquê daquilo, porque tem muitas, muitas coisas, eu tenho um universo inteiro ainda para conhecer, para aprender, então, aproveito cada oportunidade, né, que eu tenho, principalmente, na vossa aula, né, para aumentar meu aprendizado, meu conhecimento e aplicar isso, né, de maneira palpável, prática, então, até mesmo um sistema de controle, porque eu tomei, de certa forma, um primeiro contato com esta parte de inteligência artificial, lá 25 anos atrás, quase 30 anos atrás, por meio de uma disciplina, eu tive no, no curso de mestrado, que é chamado sistemas de controle, sistema de controle adaptativo, e aí, depois, um colega com quem estudava francês, estava terminando o doutorado dele, e aí, justamente, sobre lógica fuzzy, aí eu fiquei matutando, e a lógica fuzzy, ele me explicou, assim, por alto, eu capitei a ideia, né, e depois, agora, recentemente, então, eu resolvi dedicar-me, né, a essa área, né, de lógica fuzzy, também, para aprender um pouquinho, estudando, é, o sistema de bias, diagramas de Venn, né, que tem tudo, a Venn, ou seja, que vai tendendo para o machine learning, né, e aí, a IA, e, e aí, também, a, o, aqueles diagramas, né, fazoriais, né, que, utilizando essas linguagens voltadas aí, quase, para IA, né, então, assim, é, me é muito importante, né, adquirir os conhecimentos, né, eu sou incipiente, incipiente, nessa área do conhecimento, mas sou desejoso, fervorosamente, em aprender. Muito obrigado. Imagina, imagina, muito bom. Bom, olha só, eu queria, agora, explorar um pouco, aí, essa coisa do chat GPT, e eu queria que vocês entrassem aí, quem puder, entra aí no link do chat GPT, e coloca, ó, essa pergunta que eu botei aí no chat, eu botei no chat a pergunta, para você poder copiar e colar, tá? Então, olha, olá GPT, posso dar exemplos de feedback para um gestor sobre gestão de equipe, focada no comportamento e na solução? Na verdade, ela pode dar exemplos, né, eu escrevi errado, pode dar exemplos de feedback para um gestor sobre gestão da equipe, focada no comportamento e na solução? Queria que vocês botassem essa pergunta aí no chat GPT, e, se puderem, me digam o que que veio para vocês. Não sei se alguém está botando aí, eu vou compartilhar a minha tela, para vocês verem, né, o que que saiu para mim. Quando eu botei essa pergunta, né, ele botou aqui, tá vendo? É, claro, aqui estão exemplos de feedback construtivo para um gestor, com foco tanto no comportamento quanto em solução. Então, aqui, ó, vocês viram que eu botei uma pergunta bem seca, não disse quem eu sou, quem é esse gestor, né, eu vim aqui e ele vai me dando a resposta, o comportamento, né, percebo que em alguns benefícios, a equipe não obtém informações suficientes sobre mudanças em projetos ou decisões importantes, isso gerou um pouco de incerteza e confusão no planejamento diário. então, ele tá dizendo aqui, o que que eu poderia falar em termos de comportamento, solução, tá aqui, ó, talvez seja interessante realizar reuniões regulares com atualizações, enfim, então, ele vai, aí ele traz aqui, ó, delegação, ele vai me dando uma série de respostas, né, só que, essa resposta, ela pode ser útil para mim, como pode não ser, porque a minha pergunta foi uma pergunta muito pobre, né, eu não dei muitos elementos para ele, né, poxa, quem sou eu, quem é esse gestor, ele trabalha com o quê, né, então, eu posso melhorar um pouco a qualidade da minha pergunta, sabendo que quanto mais eu melhoro a qualidade da minha pergunta, melhor, é, ele vai me dar essa resposta, né, o Caio botou aqui, né, o meu deu diferente, ele abordou feedback positivo e construtivo, isso, Caio, assim, e vou te dizer, viu, se você botar de novo, ele vai te dar outra resposta, né, não é, ele não dá as mesmas respostas sempre, né, aqui mais alguém botou, que botou lá o Iohans, espero que tenha pronunciado corretamente seu nome, então, ele disse lá, estão alguns exemplos de feedback com o gestor focado no comportamento, na busca por soluções, ó, você vê que ele deu outro tipo de resposta para o Iohan, né, comportamento, perceba que você tem se esforçado para manter a equipe bem informada sobre o objetivo e prazo, solução, então, você vê que ele vai dando, ele dá sempre uma resposta, só que não necessariamente é a melhor resposta, por quê? porque eu não fiz a melhor pergunta, né, inclusive a gente já sabe, gente, que a maior, vocês já devem ter ouvido falar, né, de que o chat GPT alucina, a maior fonte de alucinação é porque o prompt, que é a pergunta, não veio bem feita, tá, mas vamos dar uma evoluída, como é que eu posso melhorar isso, o Iohan disse aqui que eu sim respondi corretamente, então, eu coloquei aqui para vocês uma pergunta, fui lá no chat GPT, botei uma pergunta, e tive uma resposta, ok, mas será que foi a melhor pergunta? E aí eu vou passar para vocês aqui uma dica, que é uma dica de como eu posso melhorar as minhas perguntas, deixa eu só colocar aqui, e aí a gente chega nesse conceito, que eu já falei aqui para vocês, que é o conceito de prompt, a maioria das pessoas que já estão atuando, né, de alguma forma, usando a IA generativa, usando o chat GPT, né, tem outras, mas hoje eu vou falar bem mais de chat GPT, aliás, é a que eu mais uso, eu não tenho tanta ainda vivência em usar outras ferramentas, né, mas vamos lá, o que é prompt? Prompt é o comando que eu dou, ou seja, a pergunta que eu faço para a IA, tá, e quem estuda prompt, estuda assim, qual é a melhor forma de eu desenvolver uma pergunta para criar a melhor resposta para mim, para produzir as melhores saídas desejáveis. Então, assim, se a gente botasse, por exemplo, eu dei um exemplo para vocês, focar na gestão de pessoas, mas se você botasse lá, quero fazer um inventário, vai vir toda sorte de resposta, que inventário? Eu estou falando de inventário de loja, eu estou falando inventário de alguém que faleceu, e eu estou fazendo um inventário, né, e aqui vem já uma ideia para ajudar a gente a melhorar esse prompt. Então, é um exemplo, é uma boa prática de elaboração de prompt, ou perguntas, né, que aqui a gente pode usar como sinônimo, que é baseado, né, em três pilares, papel, contexto e tarefa. Então, eu vou dizer qual é o papel, né, o papel das pessoas envolvidas ali na minha pergunta, o contexto e o que eu quero dele. Então, aqui tem um exemplo, ó, você é uma nutricionista que trabalha criando dietas saudáveis para atletas. Você também leva em conta os aspectos nutritivos importantes para a boa recuperação física. Então, eu vou dizer qual é o meu papel, né, ou o papel ali das pessoas envolvidas na pergunta que eu quero fazer. O contexto. Eu pratico duas horas diárias de atividade física, sou vegetariano e não gosto de legumes de cor verde. Tenho plena consciência da importância de uma alimentação balanceada e saudável. E aí, finalmente, o que eu estou perguntando? Baseada em sua larga experiência, proponha-me uma excelente opção de almoço para hoje. Então, eu dou o papel, eu dou o contexto, eu dou a tarefa. Se eu quiser voltar lá para aquele nosso exemplo, que a gente trabalhou aqui, eu podia criar esse exemplo pensando nesse prompt básico aqui. Então, eu posso dizer lá, olha, chat GPT, olá GPT, eu sou profissional de recursos humanos, eu sou uma consultora, eu estou dando consultoria para uma empresa do ramo, por exemplo, de petróleo, para pessoas que são engenheiras de petróleo, e eu preciso ensinar essas pessoas a dar um feedback focado em solução e focada em comportamento. Esses gestores hoje, eles trabalham com uma equipe multidisciplinar, que envolve profissionais de vários cargos e de várias formações. Então, eu gostaria que você me desse ideias de feedbacks que eu posso sugerir que estes gestores usem, e esses feedbacks precisam ser focados em comportamento e solução. Então, assim, eu melhorei, eu trouxe mais elementos para a minha pergunta, e isso vai fazer com que eu tenha uma resposta melhor. Então, a primeira dica que é, eu vou, dizer qual é o papel, qual é o contexto e qual é a tarefa. Quanto mais informações eu passar, melhor será a qualidade das respostas que ele vai poder me dar. Eu trouxe aqui para vocês, deixa eu abrir aqui, algumas ideias também, além dessa dica da tarefa contexto, do papel, do papel, contexto e tarefa, tá? Deixa eu voltar aqui um pouquinho. deixa eu só compartilhar aqui a tela, gente, que eu dei uma aumentada aqui, estava muito pequenininha. aqui, ele voltou tudo, peraí, aqui, ó, olá, GPT, meu colaborador insiste em entregar o relatório sempre atrasado, preciso receber até as 17 horas e ele me entregou todos os dias dessa semana após as 18 horas. pode elaborar perguntas que eu posso fazer a ele para ajudar a esclarecer o que está acontecendo? Então, aqui, ó, eu já coloquei quem é a pessoa, coloquei qual é o fato que ele faz, vocês vejam que eu não escrevi assim, o meu colaborador sempre entrega atrasado. Então, eu fiz um prompt baseado no comportamento, no que eu observei do comportamento, tá? Então, esse aqui, ele não está exatamente dentro daquele conceito de contexto, papel e tarefa, tá? Ele está misturado, mas já é um prompt melhor do que o primeiro que a gente fez. Segundo aqui, ó, eu posso pedir a ele para investigar alguma coisa também sobre as emoções e sentimentos daquela pessoa na situação de trabalho, tá? E aqui também eu posso explorar um pouco mais, por exemplo, dando dicas para o chat de EPT de qual, o papel que ele deve exercer durante aquela pergunta, tá? Então, eu posso botar para ele, por exemplo, ó, eu quero que você atue como coach de produtividade. Me faça perguntas que melhorem minha produtividade. sou engenheiro elétrico e atuo numa empresa nacional, liberando uma equipe de dez eletricistas. Então, vocês veem que aqui, de novo, ó, eu... primeiro eu já disse para ele qual o papel que eu quero que ele tenha. E eu também trouxe uma série de informações sobre mim, o que eu quero que ele... que aí, dentro desse conceito que a gente falou, né, de tarefa, contexto e... Ai, gente, deu um branco agora, peraí, deixa eu voltar lá. Papel, contexto e tarefa, eu já dei um pouco mais de elementos para ele. Deixa eu voltar lá, tá? Segunda opção. Responda como um expert em recursos humanos. Então, eu já estou dizendo para ele que é para ele focar em respostas que um expert, alguém que entenda de recursos humanos, daria. Como conduzir uma entrevista de emprego eficaz para o cargo de auxiliar administrativo? Então, olha, já coloquei para ele uma tarefa. Se você colocar sem esse iniciozinho, ele já vai tender, você vai tender a ter um prompt mais pobre, né? Se eu botar só como conduzir uma entrevista de emprego para o cargo de auxiliar administrativo. E eu poderia botar mais coisas aqui. Eu poderia botar, por exemplo, qual é o segmento da minha empresa, né? Se a minha empresa é nacional ou multinacional, em que local geográfico eu estou localizada. Então, assim, eu posso colocar uma série de elementos que ele vai levar em consideração na hora que responder minhas perguntas, tá? Outro exemplo, ó. Tenho um problema com um colaborador da minha equipe. Descreva o problema citando... Aí eu botei entre parênteses, né? Que a ideia é que você descreva esse problema citando exemplos. Fale do perfil do colaborador e etc. E aí eu vou complementar pedindo a ele elabore perguntas que eu possa fazer para que ele descubra soluções por si mesmo. Então, assim, eu vou dando uma série de informações e eu vou pedir ao chat GPT que ele me elabore perguntas. Como a gente aqui está falando dessa competência, essa habilidade de fazer perguntas, eu quis trazer muitos exemplos também que ajudassem nisso, tá? Então, olha só. O que a gente já viu aqui? Bom, a qualidade das perguntas está diretamente proporcional à qualidade das respostas. Quanto mais informações eu passo sobre mim, sobre o que eu desejo, sobre as outras pessoas envolvidas, maior a probabilidade dele me dar uma resposta mais acertada, mais focada no que eu quero. Outra coisa que eu aprendi é que eu posso dizer para ele qual o papel que eu quero que ele exerça. Então, aqui, até baseado no que o José Carlos trouxe, eu poderia dizer, responda a isso como se você fosse um engenheiro e que você tivesse X tempo de experiência e atuasse em determinado segmento. A outra coisa que a gente viu foi que se eu quiser ter uma dica básica de prompt, eu posso usar essa dicasinha, essa receitinha de papel, contexto e tarefa. Quando eu falo de papel, eu posso estar falando do papel dele e do meu papel, ou um ou outro. Eu vou dar o máximo de informações do meu contexto e vou deixar claro o que eu estou pedindo a ele. Então, isso é super, hiper importante. Se você começar a adotar essa estratégia, vocês vão ver claramente como vai melhorar a qualidade do que entra. Vou dar aqui mais alguns exemplos. Ai, gente, ele sempre me pega aqui. Espera aí. Vou voltar em tudo isso que eu estou dizendo aqui para vocês, mas é que eu gosto de ir bastante direto ao ponto. Então, olha só. Aqui eu já mostrei para vocês. Espera aí. Olha só, interessante esse. Sou advogado especialista em direito de sucessões e de família. Uma cliente me procurou, pois o pai dele faleceu. Ajude-me a elaborar o inventário. Então, assim, a quantidade de informações... Você vê que até ficou uma frase curta, mas eu coloquei bastante informações aqui. Aqui até... Não fui eu, tá? Eu peguei isso aqui de um curso que eu fiz recentemente, botei até aqui para vocês a fonte, inclusive o link do curso, se vocês quiserem. Então, isso ajuda bastante para que a gente melhore a qualidade das respostas. E aí eu queria agora que vocês entrassem de novo lá e fizessem alguma pergunta, pensando... Eu vou estar aqui de novo o slide da nossa dica. Pensando em tudo isso que a gente falou aqui. Pega uma questão que você gostaria de perguntar, tenta acrescentar esses elementos. Então, você vai falar do papel, o papel que você quer que o chat GPT tem, o papel que você tem. Você vai falar do contexto, você vai falar o que você espera dele. e vê lá se melhora a qualidade da pergunta, da resposta. Coloca alguma coisa, gente, que você está vivendo hoje. Tenta lá. Queria ouvir vocês aí. O que que veio? Exercitar um pouquinho para a gente poder dar mais alguns passos. Quem está lembrando, quem está aí no LinkedIn, pode botar aí que o Gustavo coloca aqui no... Coloca aqui no chat, tá? Então, assim, a tarefa aí é você que está lá no chat GPT, coloca lá uma pergunta, né? Já com esses elementos que a gente conversou e coloca aqui no chat também. Ah, Jaqueline, não consigo entrar no chat GPT, mas bota aí no chat porque eu também vou poder olhar a pergunta e poder dizer se tem alguma coisa para você melhorar na tua pergunta. Estou esperando aqui um minutinho para ver se alguém coloca aí. e aí e aí Obrigado. Não sei se a Pai, acho que o pessoal aí não se animou muito com o meu exercício. Não tem problema. Queria mostrar para vocês aqui alguns usos que eu já fiz. Então, aqui, eu queria, eu estava pedindo ao chat GPT que me ajudasse a montar uma comunicação sobre um projeto que eu ia fazer. Então, botei aqui, pode me ajudar a fazer um resumo do texto a seguir? Preciso de uma linguagem que desperte o interesse e o desejo de participar de uma roda de conversa. E aí eu coloquei o texto. Olá, gestores, aqui eu digitei alguma coisa errada, né? Olá, gestores QSMS. Então, essa área era uma área de QSMS. Para dar continuidade ao nosso objetivo de fortalecer as relações com a equipe, vamos promover na próxima sexta um encontro diferente. Você vai conhecer uma metodologia, aí eu explico como é que é a metodologia, tudo feito de forma a garantir o diálogo. Aí ele me diz, olha, aqui está o resumo, porque o texto que eu tinha era muito grande, né? Eu tinha feito um convite para esse evento muito grande. E aí ele me deu um resumo aqui, ó. Aqui, ó, eu fiz uma pergunta, não foi um bom prompt, né? Qual o conceito de segurança psicológica? Aí ele trouxe para mim, olha, o conceito de segurança psicológica. Lembre, lembrando, que a gente sempre tem que ler, não dá para copiar e colar, tá, gente? Porque a gente sabe que pode dar algum problema. Uma outra, um outro uso que vocês podem fazer é... Eu peguei aqui, ó, peguei um documento que era diagnóstico de consultoria interna de RH, joguei esse documento para ele pedir. Você pode elaborar perguntas de múltipla escolha com três opções, sendo duas corretas e uma errada em relação ao texto anexado. Aqui, ó, ele foi lá e criou as perguntas. Ele ainda criou as perguntas e ele ainda botou aqui para mim o gabarito, ó. Ó, A e B. O correto é o A e o C e o incorreto é o B. Ó, ele fez lá o que eu pedi. Aí eu respondi para ele, ficou excelente. Pode fazer mais três perguntas considerando os mesmos requisitos passados? Quer dizer, pedi mais três perguntas. Ele me deu aqui mais três perguntas. Ó. Então, outra forma de você usar é você pedir a ele, fazer o resumo, para ele fazer múltipla escolha para você, tá? Não sei se alguém já botou alguma coisa aqui, eu acho que ainda não. E aí eu queria mostrar para vocês mais algumas questões aqui em relação a... Alguns exemplos, né? Em relação ao uso do chat GPT. Deixa eu botar aqui. Esse aqui, não sei se vocês estão conseguindo ler, mas é uma funcionalidade que ele funciona como um coach. E aí a gente vê a potencialidade desse tipo de coisa. É claro, gente, que tudo isso é muito novo, né? A gente ainda tem muitas questões a discutir, né? Mas aqui, olha, eu vou traduzir aqui rapidamente para vocês, né? Então, assim, eu gostaria de uma ajuda com relação ao tema, né? De gerenciamento do tempo. Eu estou me sentindo muito sobrecarregada o tempo todo. Então, ó, ele vai te responder aqui algumas questões. É claro que aqui a gente não tem, né? Essa aqui é uma ferramenta, tá, gente? Aqui não é um chat GPT, mas eu trouxe só para a gente poder ver as potencialidades. Quando eu conheci isso aqui, né? Eu vi que tinha isso. Aí eu resolvi fazer um outro experimento, que é assim, né? Quem trabalha com gestão de pessoas, não sei se aqui tem alguém de RH, de gestão de pessoas de consultoria, a gente lida muito com testes, né? De perfil. Então, assim, eu tenho testes de personalidade e eu tenho testes que medem o comportamento das pessoas, né? Então, a gente tem lá o Big Five, que é um teste de personalidade, a gente tem o MBTI, a gente tem outras ferramentas que são mais focadas no comportamento, como o HBDI, como o DISC, não sei se vocês conhecem algum. E aí eu fiquei pensando, poxa, se eles, né? Se a inteligência artificial pode atuar como coach, o que dá se eu colocar algumas informações sobre perfis comportamentais, né? Sejam de personalidade ou sejam de comportamento. E aí eu fiz a seguinte experiência, né? Eu fiz um teste situacional com uma equipe, baseado numa metodologia chamada HBDI, se vocês botarem aí no chat GPT ou no Google também, vocês vão entender. E aí eu peguei esse experimento, eu fiz com sete pessoas, era uma equipe que tinha um diretor e mais seis gestores. E eu apliquei essa ferramenta nesses profissionais e depois eu entrei no chat GPT e coloquei qual era o perfil comportamental de cada pessoa dessa equipe. Claro, sem dizer nomes. Eu coloquei qual era o perfil comportamental dessas pessoas, coloquei qual era o perfil do diretor da área e coloquei uma série de informações sobre essa equipe. Claro, com todo o cuidado, né? Para não mencionar quem eram as pessoas. Então, eu coloquei essa equipe atuava em que área. Eu coloquei qual era o tipo de indústria que essa equipe trabalhava. Então, era uma empresa XPTO que atua na área X, no Rio de Janeiro. E eu pedi que ele me desse sugestões de exercícios de colaboração para eu aplicar nesse equipe. Ele me trouxe mais ou menos uns dez exercícios e eu aproveitei dois. Então, assim, qual foi a minha experiência com isso? É claro que você vai falar, mas de dez você aproveitou dois? Sim, eu aproveitei dois e foi muito valioso para mim. E também, ler os outros exercícios também me ajudou a aprender algumas coisas sobre gerar alguns insights. Então, o próprio fato de ver aqueles exercícios me ajudou a gerar insights sobre coisas que podiam ser úteis para mim. Então, me ajudou muito. E aí, baseado exatamente nesse slide que eu mostrei para vocês, que me deu esse insight, né? Poxa, se tem isso... E aí, por que eu trouxe isso para conversar aqui com vocês? É um pouco assim de que eu vejo que o nosso aprendizado sobre esse tipo de coisa está muito ligado ao uso, né? Então, à medida que você começa a pesquisar sobre o tema e você começa a ler sobre o tema, você vai vendo quais são as possibilidades que a generativa tem de atender às suas expectativas. E aí, somado isso à minha habilidade de fazer bons prompts, que é uma habilidade que eu, confesso para vocês, não posso dizer que eu já tenho, né? Eu estou desenvolvendo, isso vai gerando uma série de vantagens que a gente pode ter no uso da IA, tá? E aí, de novo, usando a ferramenta das perguntas, tá? E aí eu queria trazer para vocês mais um elemento aqui na nossa jornada, que é essa questão que a gente fala muito das alucinações, né? E aí eu quero começar... Trabalhando... Espera aí, deixa eu voltar só um aqui, né? Então, assim, isso aqui é um outro ponto que eu já tinha comentado com vocês, né? Quando eu estou falando da IA generativa, né? Eu tenho... Eu posso entrar com um texto, eu posso sair, né? A saída disso pode ser um texto, pode ser uma imagem, pode ser um vídeo, pode ser um áudio, pode ser decisões, tá? É claro que hoje no chat GPT não faz tudo isso, pelo menos não a versão gratuita, tá? Bom, quando eu estou falando da IA generativa, né? Imaginando que eu estou falando aí de um modelo que vai me... Eu mando para ele um texto e ele me responde um texto, eu tenho que levar em consideração que a IA generativa, a gente fala que ela pensa, mas esse pensar não é como o nosso pensar, né? Na verdade, o que ela faz é consultar um banco de dados gigantesco e trabalhar com probabilidades, né? E aí, muitas vezes, quando ela vai trabalhar com essas possibilidades, se eu dou pouca informação do que eu quero, eu posso abrir demais o leque dela e aí ela vai me dar o que a gente chama de, às vezes, respostas inadequadas ou respostas incompletas ou respostas inventadas que a gente tem chamado aí no dia a dia de alucinação, tá? Então, olha só, vamos dizer que eu bote lá, né? Adoro comer pão, eu vi esse exemplo nesse curso que eu fiz, que eu gostei bastante, né? Assim, quando eu digo para ela o que ela deveria, né? Eu gosto de comer pão, assim, o que você me sugere que eu coloque no meu pão? Poxa, gente, isso é uma pergunta extremamente aberta, né? Eu não dei elementos nenhum. Então, assim, ela vai trabalhar com toda sorte de cultura, com toda sorte de costumes. Então, existem chances, por exemplo, 90% de chances de ela me dar pão com manteiga, ótimo. 75% talvez de me dar pão com linguiça ou salsicha, pão com ovo. Poxa, mas tem outras possibilidades. Ela pode me dar pão com uva, pão com gato, né? E aí a gente... O que eu tenho visto muitas pessoas é assim, poxa, mas a IA não me dá uma resposta certa, me dá uma resposta errada. E o que a gente percebe que muitas vezes essa resposta que eu estou dizendo que é errada, ela veio errada em função de eu ter perguntado errado. E aí por isso que a gente vê de novo, né? Crescendo tanto essa história do protagonismo de fazer boas perguntas, né? Então, é muito comum, né? Eu acho que eu já tenho conversado muito com pessoas sobre isso e eu ainda não ouvi ninguém dizer assim, poxa, a resposta veio ruim porque eu não soube perguntar. Eu acho que a gente ainda não tem essa consciência da importância da qualidade das perguntas, né? Quando acontece uma alucinação, né? E eu gostei muito desse slide, desse curso que eu fiz, ele traz aqui, ó, tem aqui três possibilidades, né? O modelo foi treinado com poucos dados, o que não é o caso do chat GPT, né? E a maioria dessas IAs generativas mais famosas que a gente tem usado, definitivamente, pouco dado não é o caso. Ele pode ter sido treinado com dados sujos, a gente viu, né? A gente tem visto isso acontecer, né? Um exemplo que a gente tem visto muito em RH é IAs generativas que fazem com, né? Aumentam a probabilidade de problemas, por exemplo, de preconceito, né? Por quê? Porque foram ali, ela foi alimentada com dados que têm preconceito. E aí, ela gera essas respostas. Ou dados que não foram bem elaborados, ou que não foram bem filtrados, limpos, né? Então, assim, quando a gente vai alimentar, né? Alguém, né? O programador foi alimentar, ele precisa tratar esses dados. Bom, aqui eu diria, quando eu falo do chat GPT, deve ter muita coisa realmente ruim, mas também tem muita coisa muito bem trabalhada, né? E a terceira hipótese é aquela que talvez a gente menos faça essa autocrítica, que é eu não forneci dados suficientes de contexto, de papel, de tarefa, para que ele me desse uma boa resposta. Com licença, professora. Por favor. Por gentileza, com base nessas vossas maravilhosas explanações, eu fiquei aqui indagando, burilando, né? Muitas questões. Dentre elas, assim, por conta dos questionamentos inadequados que eu faço aí, sendo ela um modelo estocástico tendencioso a um modelo determinístico, que está longe de chegar, né? A exemplo do que a senhora citou aí, que a senhora aproveitou 20% dos questionamentos que a senhora fez. Então, isso já confere um modelo probabilístico, né? Das respostas que ela fornece. Diante dessas circunstâncias, eu poderia, a semelhança, por exemplo, de um modelo, de uma cadeia de Markov, ou uma simulação de Monte Carlo, fazer um refinamento, uma tratativa nos parâmetros, nas respostas erradas que ela fez, e pedir a ela que faça um comparativo de modo que eu possa minimizar cada vez mais esses erros. Ou seja, comparativos sequenciados, de maneira que desse universo eu possa extrair um conjunto, desse conjunto, um subconjunto, de maneira que ele converja para uma assertividade sobre os erros encontrados, ou seja, desses 80% do erro encontrado, ele ir fazendo um refinamento sequenciado, ou seja, uma análise combinatória sequenciada, de maneira que convirja para aquelas respostas corretas? Olha, José Carlos, eu não sei se eu... Todo o meu uso do chat GPT está muito baseado no meu cotidiano de trabalhar com gestão de pessoas. eu não sou especialista de tecnologia, eu sou uma usuária muito curiosa e estudiosa. O que eu tenho visto é assim, sem sombra de dúvida, você não pode confiar 100% na resposta que vem. Então, assim, a minha recomendação é, se você está lá com uma pergunta sobre alguma coisa totalmente nova, que você não domina nada, eu não começaria ali. Ou, no máximo, eu começaria o seguinte, olha, eu quero aprender sobre, sei lá, vou botar lá, eu quero aprender sobre segurança psicológica. psicológica. Então, eu vou colocar, eu quero aprender sobre segurança psicológica, eu sou uma gestora da área de engenharia, numa indústria de petróleo, eu tenho uma equipe com 15 pessoas, essas pessoas... Então, eu vou dar o máximo de informação e vou dizer para ele, me dê sugestões de temas que eu devo estudar. Tá? Então, assim, se você vai trabalhar com alguma coisa que você não sabe nada, a minha recomendação é peça sugestões de como você pode estudar aquele tema, tá? Porque você não vai conseguir analisar a resposta que ele te der. Agora, se eu estou falando de alguma coisa que eu tenho algum domínio, eu posso colocar as perguntas sempre tentando, né, fazer uma qualidade de pergunta com o máximo de informação e eu devo ler 100% do que ele produzir. Tá? Então, eu não posso pegar o que veio na resposta do chat GPT e copiar e colar e mandar para alguém, por exemplo. Eu deverei, né, assim, na minha prática, eu leio 100% do que vem. mas qual é o meu ganho? O ganho é, por exemplo, nesse trabalho que eu falei para você que eu fiz e que ele me deu 10 perguntas, 10 ideias e eu usei só uma parte, para mim, eu me senti 100% atendida, apesar de não ter... Primeiro que eu não precisava de 10, né? Eu precisava de poucos exercícios, então eu me senti 100% atendida, apesar de eu não ter usado tudo que ele me trouxe. Então, assim, eu pude usar, eu entrei na consulta para ele sem ter a menor noção de... Assim, eu trabalho com desempenho humano, eu conheço esse tema, mas eu ficava assim, gente, como é que eu... Que exercícios eu posso levar para fazer com essa equipe? Considerando que eu já tenho um perfil comportamental deles. Eu não estava conseguindo responder essa pergunta com a minha experiência, com a minha vivência, com tudo que eu estudei. Então, eu joguei lá e ele me deu lá os exercícios e eu usei, né? Dois dos exercícios que ele me passou, eu usei. Então, eu me senti 100% atendida, mas para isso eu tive esse cuidado de ler cada item e, como eu coloquei aqui, teve algumas coisas que ele colocou que eu não tinha pensado. Por quê? Porque quando eu coloco o perfil comportamental da pessoa, da equipe, ele fez algumas ligações, ele fez correlações, porque quando eu lia o relatório da equipe, eu li individualmente. O fulano tem esse perfil, o beltrano tem esse, o ciclano tem esse. quando eu joguei no chat GPT, ele fez uma integração dessa equipe, ele olhou a equipe e como, ele fez alguns comentários na hora que ele estava defendendo cada exercício e aquilo já me gerou alguns insights. Então, assim, por que me gerou insights? Exatamente porque eu tenho algum domínio do tema, só que ele trouxe para mim pontos de vista que eu não tinha pensado. Então, assim, eu diria para você que apesar de você estar certíssimo da conta que você fez, que ele me mandou uma série de coisas e eu usei um percentual pequeno do que ele mandou, mas como usuário eu me senti 100% atendida. Por quê? Porque eu tive os exercícios que eu queria e eu ainda tive alguns insights sobre como eu deveria conduzir o meu trabalho para aquela equipe. Então, assim, sempre coloque perguntas sobre coisas que você tem condições de avaliar, e às vezes você não tem uma condição direta de avaliar, mas você pode usar outras ferramentas na internet para avaliar aquilo. A gente já viu casos de que ele deu datas erradas ou ele você pesquisa sobre uma pessoa e ele te dá que essa pessoa fez coisas que não fez, e aí a minha dica é sempre checa isso, mesmo que você vá usar outras ferramentas. E a gente já sabe, José Carlos, a gente tem vivido isso nos últimos anos, esse tipo de tecnologia vai evoluindo. eu lembro até hoje quando a gente começou a usar o Waze, o Google Maps, tinha uma série de erros, muitas vezes ele te recomendava caminhos que você falava assim, não, espera aí, pelo amor de Deus, esse caminho é um absurdo. Hoje, o nível de erro é bem menor, eu lembro que no início eu ficava, o Waze ou o Google Maps me dava uma recomendação e eu insistia em ir por um caminho diferente, depois eu comecei a perceber que algumas vezes quando eu ia por caminhos diferentes eu me dava mal, por quê? Porque aquela tecnologia foi melhorando, tá? Então, assim, como você me fez uma pergunta baseada um pouco, me pareceu, na tua área de domínio, não sei se a minha resposta te atende, tá? Mas é essa a experiência que eu tenho. Atendeu prontamente, professora, agradeço-vos. Eu entendi que, assim, a IA, por ser probabilística, então está longe de conseguir uma evolução que leve ao determinismo, mas, ainda assim, ela é uma ferramenta importante, uma ferramenta de auxílio, inclusive na questão com forte apelo sugestivo, que desse apelo sugestivo pode levar-me a, digamos assim, a inferir em outras probabilidades que eu diria assim, mais assertivas. Isso. Exatamente. assim, maravilha, gostei, gostei. Mas, quer dizer, ela sempre será apenas um auxílio, não se deve atribuir uma alta confiabilidade, o que vai requerer de nós, indagadores, um elevado domínio analítico. Exatamente, exatamente. E isso é muito legal, José Carlos, porque quando a gente fala da substituição, tem sempre um elemento humano que, eu tenho visto uma frase super comum hoje, que é assim, a IA não vai tirar o seu emprego, o que vai tirar o seu emprego é um humano que manja muito de usar a IA. Então, assim, e tem inúmeras, você imagina, por exemplo, aquela questão que eu trouxe aqui para vocês, em que eu tinha um texto, eu tinha um artigo lá com quase três páginas e eu precisava formular perguntas de múltipla escolha sobre aquilo. Não preciso nem te dizer que eu, na melhor das hipóteses, fazendo muito rápido, eu ia gastar aí uma hora para eu elaborar as perguntas e as alternativas. Ali, ela me deu isso em alguns segundos. Agora, eu posso simplesmente pegar aquelas perguntas e colocar para uso? Não, eu vou ler, eu vou ler e vou checar. Esse uso, por exemplo, que eu fiz, eu fiz porque eu queria dar uma aula e eu queria fazer um game durante a aula, eu ia apresentar os conceitos e depois eu ia fazer um jogo com os alunos. Então, eu precisava transformar aquele conteúdo em perguntas de múltipla escolha. Assim, foi bárbaro, ele fez em alguns segundos, me economizou aí no barato uns 40 minutos, porque eu sozinha ia demorar uma hora. Quando eu joguei no chat GPT e depois eu fui lá olhar, eu tive que ler todas as perguntas e todas as respostas. Gastei, sei lá, mais 15, 20 minutos, se muito, economizei 40 minutos. E aí, voltando para o nosso tema, quanto mais informação eu coloco na minha pergunta, mais chance, você vê que ali eu coloquei, eu botei um texto acadêmico com uma questão e eu coloquei, olha, eu quero X perguntas, eu quero múltipla escolha, eu quero que as alternativas sejam duas erradas ou duas certas e uma errada. eu fui, eu podia até colocar mais coisas, eu podia colocar, olha, eu quero que você faça perguntas focadas em profissionais que são gestores de pessoas ou que você faça pergunta para profissionais de RH. Eu podia dizer, olha, eu queria que você, nesse exemplo, você atuasse como um professor universitário, porque aí ele ia elaborar perguntas mais adequadas a uma prova, por exemplo. Eu vou dar uma olhada aqui, gente, eu estou vendo que algumas pessoas botaram algumas perguntas, o Johan perguntou, ela pode alucinar em parte da resposta? Pode, pode sim, especialmente se você ficar fazendo várias perguntas dentro da mesma, do mesmo bloco de dúvidas, pode alucinar em parte da resposta, por isso que é, você tem que ler 100% da resposta dele, ainda mais se você vai mandar para alguém, você colocou também assim, caso a resposta seja grande, é possível ela acertar no início e no final e alucinar no meio do texto? Olha, eu acredito que sim, não me aconteceu, não li nada sobre isso ainda, mas eu acredito que sim, não vejo motivo para ela não alucinar no meio, você nunca vai conseguir entender por que ela alucinou num momento ou em outro, e como também não existe prompt à prova de alucinação, né? Aí você botou aqui problemas de compliance, inclusive, eu ainda não vi de compliance, eu já vi casos de advogados, né? Inclusive, eu estava lendo outro dia um artigo do Reino Unido, onde eles relatavam que o uso da IA pelos advogados está dificultando o trabalho nos tribunais, por quê? O advogado coloca, faz uma petição, por exemplo, ou uma defesa usando a IA, não lê tudo, e aí no meio lá do texto a IA coloca leis que não existem, e aí quando isso chegou no poder judiciário, eles começaram a ver que isso estava acontecendo, eles começaram a ter que ler com muito mais atenção e checar todas as questões que estavam ali naquela defesa ou naquela petição, porque no meio ali da defesa ou da petição a IA citava alguma lei que não existe, como não tem como você conhecer todas as leis, as pessoas estavam pegando aquilo, tendo que pesquisar para ver se a lei existia, então foi o primeiro caso que eu li em que o uso da IA estava aumentando o trabalho e não diminuindo o trabalho, tá? O Caio botou aqui que tem feito validações de assertividade de IA, do que é mais próximo ao que é certo usando o GPT, eu não entendi, deixa eu terminar de ler aqui, por exemplo, para desenho e imagem o GPT tem sido mais fidedigno, para contas exatas o copilot já, o copilot já para scripts e fala ou comportamentos humanos o Gemini ou Gemini, né? Se aprofundou melhor, isso sempre usando o mesmo prompt, olha que legal, com detalhes, quer dizer, você está usando o mesmo prompt e você está dizendo que na tua opinião, na tua experiência aí, o Gemini para desenho e imagem está funcionando melhor, não, não, por exemplo, para desenho e imagem o GPT sem sido mais fidedigno, está com o mesmo prompt, para contas exatas o copilot, já para scripts e falas ou comportamentos humanos o Gemini, legal. Eu também vi num curso recente, Caio, a gente colocou uma planilha com uma série de dados e perguntamos para o chat GPT que aprendizados ele podia ter com aquela planilha, não botei informação nenhuma, só jogando a planilha e ele reconheceu, por exemplo, que era uma planilha que analisava rotatividade de pessoas na organização e ele fez, e aí ele fez algumas correlações, porque a planilha não tinha só rotatividade, tinha nível de satisfação das pessoas, então ele começou a fazer algumas correlações. Eu achei isso muito interessante, eu poderia, por exemplo, colocar uma planilha com uma pesquisa que eu fiz, eu até estou querendo fazer isso, não fiz ainda, eu fiz uma pesquisa usando as mesmas perguntas de segurança psicológica, e aí eu estou pensando em botar lá, pedir a ele para me ir fazendo correlações das questões, eu posso colocar lá, por exemplo, bom, dada essas respostas dessa equipe, que intervenções eu posso fazer para melhorar o desempenho dessa equipe, ou que sugestões você me dá de rituais corporativos que podem melhorar essas questões na equipe. Ah, você usou o WhatsApp, eu usei pouquíssimo, Caio, na verdade, eu confesso para você que eu só reparei isso muito recentemente, eu não sei se já estava há muito tempo no WhatsApp, eu não tinha reparado, eu coloquei já algumas coisas no WhatsApp, mas botei coisas bem mais simples, não tive nenhum erro, não, eu estou querendo usar o de imagem, né, legal, muito bom, eu não tenho, o Caio, eu tenho usado pouco, eu tenho usado muito o GPT, eu tenho usado pouco o Copilot e o Gemini eu nunca usei, vou te dizer porquê, né, como o tempo, né, é sempre um grande desafio para a gente, eu optei por usar um para eu ganhar maior fluência naquela ferramenta, sabe, eu não estou variando muito, mas é uma estratégia, tá, não estou dizendo que não seja correta, eu acho que é legal, assim, mas como eu tenho tido muito pouco tempo, inclusive, eu baixei ele também no meu aplicativo aqui no celular, porque eu estou tentando também usar, mesmo quando eu não sei muito bem quando usar, sabe, outro dia eu fiz um, assisti uma palestra e o professor falou isso, né, baixa ele, vai fazendo qualquer tipo de pergunta, para você ir fazendo a pergunta, interagindo com a resposta, refazendo, então, eu sei, para você ir começando a criar esse diálogo com ele, tá, e aí eu estou gostando bastante, porque eu começo a ter ideias de usos diferentes que eu não teria antes, né, muito legal, gente, eu adorei vocês botarem aí no chat a experiência de vocês com o uso do chat GPT, acho que é super, super interessante ouvir também, isso eu também tenho visto, viu, Caio e todos aqui, todas, essa coisa de conversar com outras pessoas sobre como elas estão usando, também aprimora muito a nossa capacidade de uso, né, então, eu tenho visto, diga, José Carlos. Inclusive, para enaltecer, aí, essa explanação que a senhora fez agora, ultimamente, sobre os riscos da IA, né, do que a IA fornece como respostas, eu li um artigo, né, em preparação às vossas aulas, isso foi, acho que na semana passada, que eu estava pesquisando sobre isso, que eu vim acompanhando também, né, nessa questão, inclusive, estratégica, né, aí até o colega citou aí, de complice, né, entra a parte da questão estratégica de segurança, de security, né, tem um projeto até lá com o governador da Califórnia, né, para analisar as diretivas, né, de regulamentação da IA, e um dos artigos que eu li, inclusive, é de um brasileiro, né, papa, nessa parte aí de IA, né, que está lá na Holanda, inclusive, né, ele citando, até ele citou justamente isso que a senhora disse, né, que o perigo não é a IA em si, mas o ser humano que está por trás da IA fornecendo diretivas a ela, né? Exatamente, exatamente. E, assim, como toda tecnologia, né, José Carlos, ela pode ser usada para o bem e pode ser usada para o mal, né? Eu acho que, assim, o que eu, e eu falo isso, eu vi aí algumas carinhas no início do curso, né, gente bem mais jovem, né, eu estou com 60 anos, né, eu acho que a gente, muitas vezes a nossa relutância em aprender essas coisas novas acaba dando mais espaço para quem usa para o mal, né, então, eu acho que a gente precisa usar, né, entrar, usar, errar, ter alucinações, insistir, a gente não pode, assim, porque eu usei uma vez e não foi grande coisa, eu tenho ouvido muita gente falar assim, a pessoa botou uma pergunta simples, não gostou da resposta, ah, não vou usar, isso não é bom, gente, mas, assim, né, não é possível, né, você tem uma tecnologia que o mundo inteiro está usando, né, a medida que você começa a conversar com as pessoas o que você tem de ganho de produtividade, eu tenho tido muito ganho de produtividade, fazendo resumo, fazendo questões, fazendo, me ajudando a ter ideias sobre exercícios, sobre como usar determinadas metodologias, e aí, de novo, é o que eu falei para você, às vezes, o que ela traz diretamente não tem 100% de utilidade, mas, assim, ao ler a resposta, você tem novos insights, você amplia a tua percepção, então, assim, eu acho que a gente tem que entrar e começar a usar e ir compartilhando o que a gente está aprendendo de alguma forma, né, e sabendo, por exemplo, quando eu fiz esse curso pela primeira vez, foi no início desse ano, eu pensei dez vezes, mas, gente, será que eu tenho condições de falar sobre esse tema, né, e eu falei assim, gente, eu só vou saber se eu sou capaz de falar sobre esse tema se eu me desafiar, né, se eu colocar o curso, assim, agora mesmo, lendo aqui, ou seja, eu estou aprendendo com vocês, né, já estou vendo aqui o depoimento de vocês, você me fez perguntas que eu não tinha pensado, né, tem mais uma pergunta aqui do Caio, né, sabe, se o GPT... Só responder a pergunta do Caio, eu só gostaria de dizer que a senhora não está sozinha, eu também tenho, é, eu também tenho 60 anos e eu quero dizer que eu estou junto, convosco, tá, muito obrigado. Imagina, é isso aí, o Caio botou aqui, sabe, se o GPT pago já tem a tradução por clonagem de voz, eu acho muito impressionante essa tecnologia, exemplo, o banco usou a voz do Will Smith falando em português, eu vi esse comercial, não sei te responder, Caio, não sei te responder se ele já tem essa tradução, não tem, o que eu tenho acompanhado também é que, assim, isso muda toda semana, caso, é quase, né, assim, o chat GPT, ele vai, não só o chat GPT, todas essas tecnologias, especialmente o pago, né, você toda semana tem uma novidade, eu estava vendo um slide essa semana de uma evolução, né, de desenho, né, alguém colocou numa ferramenta dessas de gerar imagem, de IA que gera imagem, o material que eu li não dizia qual era a ferramenta que a pessoa usou, mas ela botou lá uma descrição do Johnny Depp, Johnny Depp, né, aquele ator americano, pedindo para fazer uma imagem dele naquele filme que ele faz o Capitão Gancho, né, e aí ele mostrava a evolução dessa geração de imagem, né, então começou com uma imagem feia, né, que você claramente via que era uma imagem gerada por IA e pouquíssimo eficiente, e ele foi mostrando, assim, uns seis ou sete quadros de como é que foi evoluindo essa imagem, e é impressionante quando você vê a imagem hoje, né, então, assim, eu não sei te responder, mas eu diria que não vai demorar muito e se não tiver o chat GPT, vai ter outras ferramentas com isso, né, o que eu vi recentemente no chat GPT pago, que eu achei impressionante, é a possibilidade de você criar chatbots específicos, né, então, por exemplo, a gente que trabalha com políticas de RH, né, então eu tenho as políticas de RH da empresa e os colaboradores volta e meia estão fazendo perguntas sobre aquelas políticas, hoje, né, você tem que ficar respondendo isso, mandando as pessoas lerem aquele calhamaço, então, hoje eu posso jogar no GPT o, essas políticas e ele gera, né, um chat lá, eu vou mandar um link para as pessoas que quiserem, que puderem, né, tiverem autorização, e ele coloca lá, você pode botar as perguntas, ele vai dar respostas e aí, né, diferentemente de quando eu boto ele aberto, ele vai dar as respostas baseado no que está escrito na política, é claro que a gente vai poder melhorar nessa política, né, você botou que no Azure tem, mas como não sou desenvolvedor e não tenho entendimento de Python, não consigo usar, esse tem, esse que eu estou te descrevendo, tem na versão paga do chat GPT, tá, você consegue, e é muito simples e intuitivo, assim, se você entrar, é muito fácil você gerar o chatbot, fala aí, Orans. É, aí que entra os problemas de compliance que eu comentei lá no início, se a gente está passando o problema desse tipo de compartilhar dados, informações da empresa com a ferramenta de IA, e isso fica aí na mão de outras empresas, né, de outras instituições que, sei lá, pode ter um vazamento de dados aí da empresa. É, por exemplo, é o GRH, não sei se atinge alguma regra aí da empresa, questão de compliance, entendeu? É, esse uso, isso aí é uma questão, né, Iorans, eu estou fazendo um MBA em inteligência artificial, e, assim, a gente teve uma disciplina inteira, umas 17 aulas sobre essa questão de compliance ética, né, então, assim, é um mundo enorme, né, e, assim, nesse caso que eu citei, a gente está falando da política de RH da empresa, que, normalmente, não é uma coisa confidencial, né, é muito comum as empresas terem isso na intranet, né, ou no portal, e aí, qualquer pessoa, qualquer pessoa que é funcionário pode entrar lá, né, e colocar, e ver, né, e não é uma coisa confidencial, então, eu boto a política da empresa, não estou botando salário, não estou botando nada que seja confidencial, então, eu boto a política, por exemplo, quais são as políticas em relação à seleção, a treinamento, a própria remuneração, a política, mas sem botar números, e aí, o funcionário pode ir lá e fazer perguntas, né, como você pode também ter da própria CLT, né, então, você imagina, cada vez que eu tiver uma dúvida da CLT, eu tenho que botar, consultar a CLT, eu posso botar isso no chatbot, e ele vai me dando as respostas à medida que eu respondo, tá, você sabe, né, pelo que você já colocou aí de perguntas, você sabe que a gente pode, quando eu estou usando o chat GPT, eu já fiz isso, eu posso ir lá e nas configurações e dizer que eu não quero que ele use os meus dados para aprendizado, e aí, assim, eu fiz um curso recente com um professor que disse que isso é 100% seguro, né, eu confesso que nos meus 60 anos eu sou um pouco desconfiada disso, né, mas na dúvida eu fui lá e coloquei, e eu não coloco nada que possa, por exemplo, esse exemplo que eu te falei de testes situacionais, né, eu não botei lá o nome, nada que pudesse identificar quem fez aqueles testes, porque eu também não posso revelar dados de uma pessoa que eu não fui autorizada, eu posso entrar lá e botar um teste meu, né, que eu fiz, porque aí a minha decisão compartilhou, mas não posso fazer isso com outras pessoas, né, então assim, você está certíssimo, eu acho que a gente tem que pensar muito bem quando for usar com alguma coisa que a gente vai estar abrindo para o mundo uma informação que é confidencial, mas assim, eu diria para você que na minha prática eu tenho tido muitos ganhos sem passar por essa, assim, simplesmente não boto lá coisas que podem ser, não podem ser jogadas para o mundo, diga, na semana passada, retrasada, eu participei de webinars, justamente a respeito das aplicações e da abrangência da IA, inclusive nessas questões de RH, e um dos participantes lá do webinar comentou, né, inclusive com foco nessa questão do RH, que muitos gestores estão, assim, ficaram muito empolgados, né, com o uso da IA, que estavam abrindo muito as limitações de gestão à IA, de forma que estava afetando os aspectos do LGPD, né, isso, e então expondo dados sensíveis da organização, né, e não limitaram, né, a, digamos assim, a abrangência do suporte da IA para essas questões de RH. RH. Isso, exatamente, é, assim, e é, eu acho que na minha experiência, assim, eu tenho sido um pouco mais cautelosa, tá, José Carlos, Caio, aí, Johan, é, na dúvida, eu não uso, sabe, assim, porque o que eu percebo também é que, assim, existem desdobramentos desse tipo de tecnologia que a gente não domina, né, assim, existem coisas ali que, por mais que eu tente refletir, eu nunca vou alcançar, que existe, quer dizer, isso pode ser usado assim, ou isso pode ser usado assado, então, sempre que eu tenho alguma dúvida, né, boto ou não boto, né, outro dia eu, eu recebi um, um teste, uma testagem, de novo, essa coisa dos testes comportamentais, a empresa me mandou o resultado dos testes de vários profissionais dessa empresa, porque eu vou fazer um trabalho com eles de formação de liderança, e aí, eu fiquei com essa vontade, né, de, é, mandar, né, eu falei, poxa, se eu mandasse essas, essas informações no chat GPT e perguntar para ele para me ajudar a entender o perfil daquelas pessoas, né, porque quando eu trabalho com comportamento humano, é, eu tenho o resultado do teste de cada indivíduo, mas a gente sabe que quando eu falo de comportamento humano, eu não tenho, eu não posso olhar só o comportamento individual, eu tenho que olhar o comportamento da equipe, porque o comportamento de uma pessoa gera um efeito no comportamento da outra, e aí, isso é difícil para caramba para fazer, né, na mão, e eu fiquei com essa vontade, né, e os arquivos estavam em PDF, e tinha o nome das pessoas, eu não botei, né, eu até tentei lá, fiz aquela jogada lá, né, de transformar o PDF em Word, tirei todos os nomes e tentei botar, mas não deu certo, eram muitos arquivos, né, mas aí eu tive esse cuidado, eu transformei todos os arquivos em Word, tirei todos os nomes, tudo que podia identificar, deu um trabalhão danado, até deve ter uma forma mais inteligente de fazer isso, só que no final eu não consegui fazer, então assim, eu acho que a minha dica é, tá com dúvida, é melhor, tenta de outras formas, né, usa de outra forma, tenta manter essa sua segurança, né, o Caio está dizendo que no YouTube, para alguns YouTubers, já tem uma opção de chatbot, onde aí a do YouTube assume sua característica de responder baseada em chats online passados, e começa a responder aos inscritos perguntas que já foram respondidos anteriormente, achei legal, pois é cansativo sempre responder a mesma coisa para um humano, já para a máquina não. Bom, vamos saber, Caio, eu perguntei nesse curso que eu fiz para o meu professor, se eu podia alimentar o chat GPT com vídeos do YouTube, e aí ele analisa esses vídeos e dá as respostas no chatbot, ele me respondeu que ainda não dava para botar vídeo, só dava para botar arquivo de texto. Provavelmente não vai demorar muito, então isso também vai estar no chat GPT, muito legal. Gente, mais perguntas? Professora? Pois não, José Carlos? Depois, se a senhora puder fornecer o vosso e-mail, eu poderia copiar o endereço desses webinars que eu participei, inclusive até tem questionamento meu lá, e que eu acho que a senhora poderia tirar algum proveito deles, que são vários webinars, e ajudar aí na vossa pesquisa, no vosso estudo, até mesmo fazendo contato com esses especialistas. Ótimo, vou adorar, com certeza. Jaqueline Freitas Arruda arroba gmail.com Pode também buscar o meu nome completo lá no LinkedIn, também, eu sempre publico assim as coisas que eu tenho aprendido, né? e vou adorar realmente ver. Já copiei e vou enviar a senhora. Muito obrigada, José Carlos. Mais alguma questão, gente? Eu dei uma esticada aqui, acabei não parando para o intervalo, normalmente nesse curso eu paro às oito e meia para o intervalo, mas como eu tinha programado até um programa, uma emenda mais curta, eu não parei para o intervalo, mas já são, nove e dezessete, imagino que quem começou às dezenove já está super cansado e eu agradeço vocês estarem aqui. Estou à disposição se tiver mais alguma pergunta. Caio e Johan estão participando bastante, pessoal, não sei se ainda tem gente lá no LinkedIn, também pode botar perguntas aí. bom, gente, se não... Eu vou ficar aqui mais um pouquinho, se alguém quiser fazer alguma colocação ou discutir alguma coisa, mas, assim, eu quero muito agradecer a presença de vocês aqui, agradecer esse tempo, tempo é uma coisa tão valiosa hoje, muito obrigada, quero reiterar o convite de vocês conhecerem lá as nossas pós-graduações, também tem vários cursos gratuitos, eu mesmo vou dar, acho que, vários nas próximas semanas aí, alguns não são focados na tecnologia, eu sei que aqui tem muita gente que é mais da área de tecnologia ou da área de exatas, mas, assim, posso garantir para vocês que também são cursos muito úteis, então eu vou dar um curso, por exemplo, sobre entrevista de seleção por competência, então para quem trabalha em organizações que faz entrevista vale a pena, vou dar um curso sobre comunicação não violenta, não tem nada de... Eu até estou usando o chat GPT para me ajudar a construir frases usando comunicação não violenta, mas no curso eu não trabalho o uso de tecnologia para isso, mas fica aqui o convite para vocês participarem desse curso e eu também vou dar nos próximos dias um curso de neurociência aplicado ao comportamento humano, também onde eu reúno várias coisas que eu já estudei sobre tema, então eu acho que esse convite vale porque independente de que área vocês atuam, a gente sempre lida com pessoas, então os temas que eu trabalho normalmente são muito focados em ajudar a gente no autoconhecimento e de como a gente pode obter um resultado melhor das relações humanas que a gente vai travando ao longo da vida. Então fica aí o convite para todos, de novo meu agradecimento pela presença, uma ótima noite para vocês. Professora, agradeço você, esse assunto de neurolinguística me interessa muito também porque está relacionado com sistemas de controle computacionais, lógico, não vou chegar ao nível do Elon Musk, Neuralink, mas tudo caminha, tende para isto, então a gente tem que procurar se alinhar para não ficar muito para trás, então eu gosto de ser uma área muito interessante e chegaremos já estamos na iminência dessa área ser extremamente dominante em todas as questões humanas, mas também nas tecnológicas, computacionais, então interessa muito, são áreas muito atrativas do ponto de vista de combinar toda essa sistemática humana com as máquinas. Exatamente, vou botar até aqui no link para vocês, deixa eu pegar aqui os cursos que eu vou dar nos próximos dias, eu tenho certeza, José Carlos, que vai ser útil para você sim, é um tema bem diferente do que você provavelmente está acostumado a tratar, mas são temas que ajudam muito no comportamento humano. Eles estão todos interrelacionados. Isso, exatamente, vou botar aqui para vocês o de comunicação não violenta, ai meu Deus, fui lá, salvei, mas ele não, peraí, e lá no site do IPTEC vocês podem ver outros cursos, alguém me pediu aí também o código de desconto, meu código de desconto está aí, esse código pode ser usado nos cursos aqui do IPTEC, eu botei aí o link do curso de comunicação não violenta, é o curso que mais tem inscrições aqui dos meus cursos, e aí lá também vocês navegando no site, vocês vão ver os outros cursos que eu vou estar fazendo aí nas próximas semanas, vai ser um prazer receber vocês, muito obrigada, agradeço aqui também os elogios, obrigada Rafael, obrigada Johan, que bom que vocês gostaram da aula.